Pega o morceguinho da esquerda Eles estão, eles estão, eles estão Eles estão ali, é, eu vi um ali O que a gente pode fazer é ficar todo mundo lá atrás e puxar Se eles vier eles vão agurar eles na volta Quer dar um fake? É, tipo assim Não fiquem todos aqui atrás, eu vou dar um fake agro Fiquem todos aqui atrás Mas eu vou, se for o caso eu puxo um morceguinho A gente estupra o morceguinho Eu tô aqui atrás, só que eu não posso curar Porque senão agrou tudo Tá, beleza, eu vou dar um fake agro Eu vou dar um fake Tá bom, sim, sim Aí, vieram, vieram Mata esse bobo aí Vai, volta, volta, volta Volta, avilhas Pega o clove Pega o clove Vai no avi Vai no pauleira 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 Vocês estão saindo Mata o pauleira que tá atrás Vai no pauleira Pauleira morreu Pauleira morreu Vai no T-Duke Vai no T-Duke, T-Duke, T-Duke Tem um no Senji O ultimo desceu aqui pra baixo Tem mais um? Tem, desceu Um fuzil pra baixo aí Ué, é o Malcave Malcave da Headhunters Esse eu vou ter prazer Esse eu vou ter prazer de... Gaiada 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 Mataram? Não, mas aí, por aí Ele não consegue sair pelo nosso Gaiada 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 Acharam ele? Já era Acharam ele? Ele não sai pelo nosso É, ele não pode sair pelo nosso Não aparece o portal pra ele Vai, é que deslogou? Não, ele está online Não, ele está online Tá aqui Eita aqui, ta aqui. Ah, safadão. Safadinho. Ou ele safadão. Malandro. Morreu. Ou não. Morreu.